Oi gente, mais uma receita nova chegando no nosso canal. Hoje é dia de cozinha e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita super rapidinha, super prática e muito saborosa. Vou ensinar pra vocês um biscoito de polvilho, super facinho de fazer sem segredo nenhum. Se você não é inscrito no canal, corre lá, já faz sua inscrição, já ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Não esquece de deixar o seu like pra ajudar o nosso canal. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando das receitas. Vamos pra receita, gente? Gente, pra nossa receita a gente vai precisar de meio quilo de polvilho azedo. Mas tem que ser o polvilho azedo mesmo, gente. Aí aqui eu vou adicionar meia xícara de leite, meia xícara de óleo e uma colher de chá de sal. Só misturar aqui. Depois que a gente misturou bem, ficou uma farofinha úmida, a gente vai acrescentar a essa mistura meia xícara de água quente. Aí se vocês quiserem agora mexer com uma colher, pra evitar de queimar a mão, mais fácil. Até agregar. Depois que misturou na farinha, que a água já grudou na farinha, aí ele já esfria um pouco, aí fica fácil de mexer com as mãos. Não tem segredo, gente. É só misturar bem. Depois que a gente já agregou toda a água na nossa massa, agora a gente vai acrescentar um ovo. Vamos misturar de novo. Aqui vocês podem ver, ó, fica uma massa bem lisinha, levemente quebradiça, mas ela não gruda mais nas mãos. Esse é o ponto da nossa massa. Gente, agora com o auxílio de uma assadeira untada, eu vou modelar os meus biscoitinhos aqui. Aí você pode fazer no formato que você quiser. Você pode fazer ele palitinho, você pode fazer ele redondinho. Eu vou fazer os meus aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente, voltando pra mostrar pra vocês, os meus biscoitos de polvilho já estão prontos. Rende super bem a massa. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a uma temperatura de 200 graus por 15 minutos. E assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Olha, gente, 15 minutos depois de forno, belezinha que eles ficam. Super bonitinhos, né? Agora vamos pra melhor parte. Vamos experimentar. Gente, depois de 15 minutinhos, ó, fica super sequinho. Hum! Mas é muito bom, gente. Fácil, rápido, poucos ingredientes e super baratinho. É um biscoito delicioso pra você fazer a qualquer hora do seu dia, pro café, pra levar de lanche. E rende super bem, vale super a pena fazer. Gente, espero que vocês tenham gostado da receita. não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque toda semana tem receita nova. Até a próxima, gente. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto